Estamos abertos para perguntas. Alguém da plateia? Essa plataforma do CEDAP, futuramente, apesar de no momento estar restrita à instituição, há um plano de que, futuramente, ela se torne de acesso público para aproveitamento desse conhecimento? Sim, sim. Esse é o nosso objetivo. Nós só não fizemos isso porque... Nós temos que entender ainda que esse processo ainda é muito novo. Então, a gente se expõe, a gente não sabe... Isso é uma certa estruturação, uma certa definição praticamente nossa, do nosso modelo conceitual, das nossas áreas de conhecimento. Ele precisa estar ainda mais evoluído um pouco, embora ele já esteja em um estágio até bem interessante. Para daí, sim, acho que não adianta a gente se expor ainda de uma forma um pouco crua. A gente ainda tem que... Sim. A gente tem realizado, na parte da digitalização, a gente tem digitalizado práticas... Porque é um laboratório multi-usuário. Então, é o pesquisador que tem uma necessidade de digitalização. Então, ele nos procura. E aí é interessante porque cada caso é um caso. A gente inveja o pessoal da digitalização essa mais para o nível comercial, porque praticamente ela segue a mesma regra. Então, no nosso caso, não. Cada tipo de documento... Tivemos um projeto lá de um Atlas. Como é que vai se digitalizar um Atlas lá de Porto Alegre? E a gente já tem utilizado o corpo de conhecimento para registrar esse material. Mas a gente tem algumas dificuldades, algumas resistências da própria equipe. Porque... Entrar no sistema, fazer o login, esquecer a senha, por incrível que pareça, isso são problemas. Embora em cada computador lá do CEDAP... O computador é que a gente usa o Scanner X. Olha lá. O linkzinho do Scanner no corpo. Mas, mesmo assim, é um processo de convencimento interno também. E muito difícil. Difícil. Bom dia. Eu queria perguntar para os professores, enfim, sugerir se eles poderiam discorrer um pouco mais sobre as plataformas colaborativas. Assim, do ponto de vista na biblioteca, no caso do primeiro professor e do segundo, algum tipo de ação que vocês já estejam desenvolvendo? Eu vi que você colocou alguns exemplos de bibliotecas digitais de outras universidades. E discorreu um pouco, talvez, das ações que vocês estejam promovendo, algum exemplo específico? Na verdade, de onde eu venho, na UNB, a gente não tem nenhuma iniciativa de colaboração em um ambiente de biblioteca digital. Tem esses exemplos. Um exemplo que eu trouxe, que eu mostrei, que é esse arquivo, museu, biblioteca, eu não sei, que tem os objetos digitais, que são manuscritos históricos da história daquele território. E eles convidam os usuários a transcrever aquilo, porque a caligrafia, enfim, a transcrever aquilo de modo que seja apropriado por outros usuários e interpretar também. E aí aquela ferramenta tem plugin que permite essa colaboração. A gente, na UNB, a gente está adotando a ferramenta, no caso, o Omeca, mas ainda sem uma perspectiva de fazer algo colaborativo. Nós optamos por usar o ambiente da Wikipédia, que o que a gente nota, por exemplo, então nós fomos buscar esses modelos de colaboração, colaborar, comunicar, coordenar e cooperar, mas a gente também tem sentido que não é só isso, é promover, é buscar, é envolver a comunidade. Mas isso aí só se consegue à medida que a pessoa tem interesse por aquilo. Então a gente acredita que, à medida que o nosso ambiente começa a ser de interesse, e as pessoas, tanto internas como externas, vão identificar que, não, ali realmente, aquilo ali está me ajudando, e se está me ajudando, eu vou passar a colaborar, a coisa funciona. E a gente usou, a gente adotou o ambiente da Wikipédia justamente por isso, quer dizer, é uma coisa já aparentemente conhecida, embora a Wikipédia tenha uma linguagem interna lá para se codificar, que não é tão simples assim. Não se faz um texto normal assim, tem umas marcações que tem que se colocar ali para ser um empecilho. Bom dia, o meu nome é Débora, eu trabalho na biblioteca, uma biblioteca federal lá do Rio de Janeiro, do Tribunal, e a gente, a pergunta é extensiva, mas assim, diretamente para o professor Fernando, porque, nas instituições, a gente segue muito o modelo das universidades para desenvolver nossas bibliotecas digitais. E aí o senhor falou que as bibliotecas digitais, elas são muito tradicionais, não são usadas. Eu gostaria de saber, queria que o senhor comentasse mais sobre essa coisa de como ser usado. No caso, as bibliotecas digitais das universidades no Brasil. Era o mesmo contexto que eu circunscrevia esse comentário. Porque já tem muitos avanços em bibliotecas digitais, desde o momento que começou-se a fazer isso no Brasil. Só que o rumo que foi tomado foi, o que não é menos importante, é importante, a gente tem muito avanço nisso, são esses repositórios institucionais, repositórios de conteúdo acadêmico, conteúdo científico. Os repositórios institucionais, as bibliotecas digitais, tais e tais, basicamente isso. E, em razão da natureza dessas iniciativas, do ambiente, do que significa a produção científica, se estabelece uma série de políticas que restringem a diversidade de conteúdo. Então, como eu disse, são entendidas, a gente pode entender como bibliotecas digitais, mas que trabalham com o tradicional do tradicional, a literatura científica, que é livro, capítulo, menos livro, menos um pouco de livro, que essas bibliotecas, o que menos tem são livros. São artigos publicados em periódicos, relatórios de pesquisa, trabalhos apresentados em conferências, capítulos de livros, mais um pouquinho, livros, quase nenhum ou muito pouco. Então, não fazem uso do potencial que a tecnologia disponível permite. Então, são pouco usadas nesse sentido. São textos em PDF, enquanto que a tecnologia permite você inovar bastante nesse contexto. Mas isso depende de outras questões também, como particularidade das áreas. Obrigada, doutor, ou professor Fernando, mas é porque nas instituições, por exemplo, eu sou do Tribunal, Tribunal Regional Federal, e a gente segue esse modelo. A gente tem o quê? A produção intelectual, os atos normativos, bem parecidos, semelhantes às universidades. E, assim, a gente, claro, todo mundo usa o de Space, e eu nunca tinha ouvido falar do software que o senhor falou. E a gente tem sempre esse problema nas instituições de biblioteca digital e arquivo digital, e memória, memória, no nosso caso, dos processos. Aí eu queria só ouvir um pouquinho mais sobre o software, que eu não conheci. É uma ferramenta que é muito usada para contexto de história, memória, herança cultural, mas serve para tudo, serve para museu, para arquivo, para biblioteca. Então, ela tem essa flexibilidade. Só em relação aos tribunais, aos órgãos da administração pública, realmente, esses órgãos começaram a criar suas bibliotecas digitais e muito amarrados nesse conceito de repositório institucional, que é muito próprio, muito particular do contexto científico, acadêmico. Mas é uma camisa de força para os órgãos também. Porque, numa biblioteca digital desse tipo, da sua instituição, vocês podem ter tudo o que vocês quiserem. De imagens aos discursos dos ministros, enfim, cerimônias, depoimentos, narrativas, memória, manifestados de outras formas, pode ter uma liberdade muito grande. Agora, essa noção de repositório institucional, que é de produção científica, de universidade, de instituto de pesquisa, ela realmente pede que haja essa limitação. O que não significa dizer que não possa ter multimídia. Então, a gente pode ter um repositório institucional e entender isso como um conteúdo acadêmico, científico, a simulação de como determinados elementos ou substâncias interagem e a simulação gráfica disso. Isso é um conteúdo claramente científico, acadêmico. Mas não tem. A gente fica no texto, no PDF. Embora a ferramenta permita muito mais do que isso. Tanto o The Space quanto as outras. Obrigada. Obrigada. Bom dia. O Fernando, eu só queria que você discorresse um pouquinho sobre a questão dos desafios nos direitos autorais que você falou. É porque quando a gente está lidando com um conteúdo, tudo no contexto da universidade, que eu circunscrevi a minha fala no contexto da universidade, a gente está falando de conteúdos que são produzidos na própria instituição, a gente consegue negociar isso com bastante facilidade. Então, a gente não tem intermediários. A gente tem o pesquisador, a biblioteca, e os editores, como intermediário. O grande gargalo para disponibilizar e tornar acessível esses conteúdos no ambiente digital é a questão do direito patrimonial. Esses pesquisadores, eles permanecem como autores. têm o direito moral daquela obra, daquelas obras. Mas o patrimônio nem sempre fica com ele. Esse patrimônio é cedido muitas vezes no momento da publicação. Quando estou falando de tese, excertação, não tem essa figura. O autor é o detentor do direito moral e do direito patrimonial. Quando o editor entra no cenário, como, por exemplo, o artigo publicado em uma revista qualquer, uma revista alemã, um periódico alemão. A negociação que se estabelece entre o autor e o editor, via de regra, quase que via de regra, é você continua sendo autor e a gente é dono desse patrimônio. E aí a instituição tem que negociar para poder disponibilizar aquilo. Quando a gente está falando de livro, isso se torna mais grave ainda, porque todo o processo editorial, existe um interesse, um custo maior e um interesse comercial em uma parte significativa dos livros que são produzidos. Isso a gente enfrenta na própria instituição, com as editoras universitárias. Quando você sai do contexto da universidade, fica mais difícil ainda. Então, assim, para o conteúdo digital na internet, é um gargalo, naturalmente, em razão do fato de que todo o esforço para poder disponibilizar, tem que se cercar das questões jurídicas. Senão, enfim, quem está conduzindo aquilo pode receber, pode ser acionado na justiça. E, embora, em que diz respeito à informação científica no Brasil, eu não tenho conhecimento de nenhuma ação na justiça que bibliotecas ou bibliotecárias que têm colocado esse conteúdo sem autorização estejam sofrendo assim. Eu acho que ninguém ainda foi acionado. E tem gente que está colocando, e eu acho muito bom, pessoalmente. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Sérgio. Eu queria saber do professor da UFRGS. Eu vi que tem vários scanners lá, que vocês estão nesse processo de escaneamento. É isso mesmo? Eu queria saber em que formato vocês estão escaneando os documentos, pensando em preservação digital. Pois é, essa é uma questão bem interessante. Porque existem várias recomendações. Recomendações do Arquivo Nacional. Mas essas recomendações acabam sendo muito genéricas, de forma geral. Qual é a resolução, qual é a profundidade, se é tonal. Então, o nosso sentimento já, no nosso processo de... que realmente... isso está muito implicado, dentro daquelas áreas de conhecimento, com a seleção. Nós temos um processo de seleção que é aquela interação muito grande com a pessoa que está solicitando material para digitalizar, para compreender muito bem o que realmente são... a gente fala das características significativas do objeto, e também, obviamente, as características físicas, o que isso vai impactar no scanner, na escolha do scanner. Para daí, então, estabelecer. Porque, por exemplo, se eu pegar uma tese de dissertação, que é, digamos assim, simples, no sentido de representação, textual, com algumas gravuras e tal. Quer dizer, eu não vou usar uma recomendação lá de... 600 dpi, eu não vou fazer uma digitalização onde eu vou gerar uma página TIF 400 dpi, um arquivo TIF de 600 dpi para cada página, não seria uma coisa viável. Então, tem que ter uma interpretação... caso a caso, e nós lá vamos ter que assumir com algumas decisões. Estamos tendo que assumir com algumas decisões, porque, de certa forma, na própria literatura, não é indicado isso. Como eu te falei, é uma obra rara, como é que eu vou fazer? Eu faço tons de cinza e eu perco a cor. Ah, mas isso aqui é um documento de tal natureza, ou isso aqui é uma tese, uma dissertação. Aí, talvez, não precise chegar a esse preciosismo do outro. Então, eu acho que ali a gente tem muita... a gente está aprendendo e a gente sabe que tem muito a aprender e sabe que não existe regra. Nós vamos ter que encontrar as nossas soluções caso a caso. Esse é o sentimento que a gente está tendo nesses nossos, sei lá, faz dois anos que a gente está trabalhando. E a gente, senão, também faltam certos estudos. Por exemplo, ou a gente, de certa forma, talvez não teve acesso ainda, mas qual é o meu limite? Existe o limite da impressão, da geração daquele material. Para mim, não está digitalizando em configurações que extrapolam o próprio limite da representação da informação no papel. Então, é bem complexo essa questão. Bom, então, cada caso é um caso e também pode sofrer interferência de acordo com o... Com o contexto. Com o contexto. Ok. Só aproveitando, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando. Com relação à questão do livro na biblioteca digital, por que tem tão pouco livro em bibliotecas digitais, conforme você, repetindo, às vezes, mencionou? Seria por causa dos direitos autorais? Tem algum outro motivo que você gostaria de explanar para a gente? Obrigado. Então, assim, no contexto das bibliotecas digitais no Brasil e das universidades, são muito poucos livros. Quase... Enfim, é uma quantidade muito insignificante em razão de outros tipos de conteúdos, outros formatos que tem lá. Mas aí se respondeu, em relação aos direitos autorais. Como a maior parte das bibliotecas digitais das universidades são repositórios institucionais, ou seja, não é tudo, mas a maior parte, esse repositório, essa biblioteca digital, ele gerencia a produção da instituição. Então, são livros de autores da instituição que foram publicados na instituição ou em outras editoras. Quando é publicado em outras editoras, a negociação desse direito se torna mais complexa ainda. Então, dificilmente, vamos pensar, eu como docente da Universidade de Brasília, se publico um livro pelo Eusevia, dificilmente a Eusevia vai me permitir que eu coloque esse livro digitalizado ou a versão digital desse livro no repositório para todo mundo ter acesso. O que já pode, que é diferente de artigo, embora eles ponham dificuldade nos artigos, mas tem alternativas. Quando os livros são publicados na própria instituição, ou seja, um livro que eu publico na editora da Universidade de Brasília, dependendo do livro que eu estou publicando, a editora tem uma expectativa comercial ou não. Muitas vezes tem essa expectativa comercial porque a editora quer gerar alguma receita ali para poder conduzir outros processos de publicação de outros livros, ou simplesmente, às vezes, não autoriza por desconhecimento. Por desconhecimento. porque faz uma tiragem muito pequena, boa parte das editoras de 300, 500 exemplares, só para divulgar. Quando que, na verdade, a melhor forma de divulgar, sim, você distribui isso para presentear, mas a melhor forma de divulgar é liberar a versão digital. Mas, por desconhecimento ou por uma expectativa de comercialização, a gente não tem. Agora, as outras iniciativas de bibliotecas digitais ou de coleções digitais que não são repositórios institucionais, também não tem porque não atentam, poderiam atentar para a possibilidade de você selecionar no mundo afora livros que já estão licenciados. Então, você pode formar a coleção, da mesma forma que você forma a coleção na sua biblioteca de livros impressos que você compra, que você recebe doação, você pode ter coleções digitais também de o que você coleta mundo afora. Mas, não sei por que motivo, a gente não faz isso também. a gente só cataloga, a gente só reúne livro impresso. Obrigado. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, que são dois, na realidade. Qual seria a opinião de vocês para simplificar as atividades de preservação digital nas bibliotecas no Brasil? E quem é responsável pela política de preservação digital na instituição, nesse caso, as bibliotecas ou as universidades? Eu posso começar a responder? Eu não sei a resposta, então eu passo para ele. Como simplificar? Sobre a responsabilidade, eu acho que deve ser compartilhada, não sei se essa é a melhor alternativa, eu imagino que seja compartilhada, mas sob coordenação de uma comissão, não sei, especialista. Eu vejo muito aquela, como guia para isso, aqueles, a norma dos repositórios confiáveis. Quer dizer, já começa pela constituição do ambiente com cargos, com questões de, quer dizer, ele tem que existir, eu acho que nós temos até, por incrível que pareça, esse problema da existência do próprio órgão, repositório, como constituído, e com um plano de cargos, e equipe, e treinamento, e competência para desenvolver isso. Para, então, trabalhar, eu vejo a grande dificuldade, hoje, do desenvolvimento das políticas de preservação digital, pela grande dificuldade das instituições em ter essa infraestrutura instituída e capacitada para fazer isso. Então, eu acho que, como eu digo, a preservação digital começa nisso, nessa constituição, que eu acho que aí a gente tem que desenvolver mais em orientações, em busca, então, por exemplo, lá nós estamos começando a criar o nosso repositório, então, a gente está começando a estudar como é que nós, administrativamente, vamos implementar isso, qual é o... como é que nós vamos criar ele, como é que nós vamos criar um plano de sucessão, como é que vai ser a equipe, como é que vai ter o plano de treinamento, então, aí sim a gente vai dar capacitação para esse órgão desenvolver os seus planos. Então, aí eu acho que a coisa sai, mas o grande problema eu acho que é isso, é a constituição desse ambiente para que a coisa ande, que é a dificuldade que nós estamos encontrando para fazer isso tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O quão é importante o CEDAP, ele estar vinculado à faculdade de biblioteconomia e comunicação? O CEDAP surgiu em 2010, 2011, na realidade, a nossa ideia não é ser um serviço onde a gente buscar serviços nessas três áreas, buscar o conhecimento nesses serviços, a gente está ligado a uma faculdade, justamente, o fato de a gente estar ligado a uma faculdade nos dá uma certa liberdade de poder buscar esse tipo de serviço e buscar esse tipo de serviço no sentido da pesquisa, fazer essas relações com os nossos alunos e tudo mais, mas sempre trabalhando em conjunto com a universidade que, na realidade, por exemplo, serviços de repositório, serviços de armazenamento, de dados da pesquisa, esses serviços vão ser produzidos pela universidade. Nós somos um órgão auxiliar, a gente está buscando conhecimento, buscando serviços, oferecendo serviços para a universidade, mas até no sentido de viabilizar, dependendo da parte da execução, vai ser feita pela universidade, pelo projeto, pelo órgão, por X e Y. Mas é superimportante, eu acho que é bem interessante essa relação de a gente estar ligado a uma faculdade, eu acho que isso aí nos dá uma certa agilidade, e essa relação que a gente tem com a própria universidade, com o CPD, com o repositório Lume, que a gente está trabalhando sempre em conjunto com o repositório. Muito bom. mais alguma pergunta? Eu vou fazer mais uma, então, para o Fernando Leite, da Giane. Quais as atividades de extensão a biblioteca pode explorar e aplicar, por exemplo? a biblioteca assumindo ou realizando atividades de extensão considerando o ambiente digital, os serviços digitais, algumas alternativas, na primeira coisa, a gente ter conteúdo. O conteúdo que a gente tem que oferecer para fortalecer esse diálogo da universidade com a sociedade, não é o mesmo conteúdo que a gente tem e fazemos circular na comunidade científica, ou seja, uma coisa é a literatura científica, outra coisa é conteúdo traduzido com outra linguagem, outro formato para o público externo, para o público não especializado. A primeira coisa é ter conteúdo. Pesquisador, pesquisadora, não são treinados para isso. Não recebem esse treinamento. A gente recebe esse treinamento para se comunicar com outro pesquisador. Então, a despeito disso, existem algumas áreas mais vocacionadas para a geração desses conteúdos. Área de saúde, por exemplo, enfermagem, nutrição, saúde coletiva, gestão de saúde, etc. Tem um conjunto de áreas, até nas ciências humanas também, que já geram esses conteúdos. Então, a primeira coisa é você fazer um mapeamento disso, que conteúdos são gerados na universidade que são destinados para um público não especializado. Por exemplo, na nutrição, você tem cartilhas, você tem programas de rádio, você tem programas de TV, você tem uma série de outros tipos de formatos que já são gerados e isso precisa, só que está pulverizado, está organizado. A biblioteca normalmente não se interessa por esse tipo de conteúdo porque a biblioteca está interessada no livro, que é para o ensino, de graduação, sobretudo, e para a pós-graduação, e na produção científica. Então, esse mapeamento é fundamental. Uma vez mapeado ou uma vez identificada a necessidade de geração desse conteúdo, você cria o ambiente para gerenciar que essa noção de biblioteca digital pode ser usada para isso também, é útil, é muito útil para isso, porque os processos vão ser os mesmos. Para a geração do conteúdo, você tem que montar equipe. Você precisa daqueles profissionais que eu listei ali. Você precisa do profissional da área, o especialista no domínio, o pesquisador, você precisa de web designer, você precisa designer gráfico, você precisa de, dependendo do contexto, de educador, você precisa de analista de sistemas para viabilizar a geração desses conteúdos. Uma vez produzido ou identificados e reunidos esses conteúdos e organizados, por exemplo, em uma biblioteca digital, uma segunda fase, aí é um outro momento, é fazer com que esses conteúdos cheguem até os públicos. E aí depende de ações de extensão que estarão fundamentadas, baseadas nesses conteúdos, nessas cartilhas, programa de rádio, programa de TV, etc. Mas o fundamental é você reunir isso. Ou as pessoas vão buscar no Google e vão achar, dependendo do contexto que você estiver trabalhando, ou você precisa fazer com que esses objetos cheguem até elas. Aí tem milhões de metodologias. Por exemplo, na área de agricultura, você tem projetos de instituições, por exemplo, no Peru, que trabalham com metodologias utilizando smartphone, considerando que já identificaram que quase 90% da população rural de determinados territórios dispõem de smartphone conectado à rede, então você tem metodologias para distribuir esses conteúdos. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades, mas é isso, você precisa ter conteúdo. Não dá para colocar artigo para pequeno agricultor, não dá para colocar uma tese para o pequeno agricultor, não dá para você ter. De repente, é um meme, é um videozinho. Está certo. Mais alguma pergunta da plateia? Olá, tudo bem? Eu queria perguntar para o Fernando, mas outro professor também pode responder. Com relação ao acesso, eu sou estudante aqui na universidade, e nesse mês a gente teve um problema com o Dédalus, que é o sistema que a gente acessa todas as bibliotecas da universidade e usa para fazer empréstimos, devoluções. E esse sistema ficou uma semana fora do ar, acho que até mais um pouco, não tenho certeza, e causou muitos transtornos na vida universitária em geral. Ninguém podia emprestar, ninguém podia pegar, ninguém podia devolver. acredito que as bibliotecas não tinham nem como ter controle de que livros foram emprestados, como fazer, se desse um pane no sistema para recuperar esses livros. Então, pensando nessa questão da preservação e o acesso, de que maneira essa experiência pode trazer, ajudar a resolver problemas com o acesso à informação das bibliotecas? Bom, eu acho que nesse caso eu teria que identificar o que foi que gerou a situação, a vulnerabilidade da rede que chegou nesse ponto. Mas é isso que o senhor falou, esse problema inviabilizou, acho que não só o empréstimo, o acesso, o controle, mas eu acho que toda a gestão, porque o software é utilizado para, imagino que para gerenciar todas as atividades da biblioteca. então foi bem, imagino que tenha sido bem problemático. Mas é isso, ao mesmo tempo, a tecnologia traz muita possibilidade, muita oportunidade, mas a infraestrutura precisa estar funcionando muito bem, precisando ter os erros, hoje mesmo, acabei de receber, ontem, recebi a notícia que a página da Biblioteca Central da Universidade Brasileira foi hackeada, conseguiram consertar só agora. Acabei de ver a mensagem aqui. Então, a gente está sujeito a esses riscos. Eu não sei o que causou o problema no sistema de vocês, mas acho que tudo isso tem que estar previsto, o que pode acontecer em um plano de contingência, alguma coisa desse tipo. A tecnologia não é infalível. E a gente, os centros de tecnologia, os CPDs, a gente tem que fazer migrações, uma série de operações, e às vezes as coisas não acontecem como planejado. mas vocês acham que precisa ter um plano de preservação além do digital, nesse caso? Ou de acesso também, sem ser só no digital, para um plano B, no caso que acontece algo desse tipo? Só que você está mais ligado ao curto prazo. Deve ter acontecido algum imprevisto lá, que, como eu digo, a gente não consegue prever tudo. Deve ter sido isso. Sim, segurança. Eu acho que tem uma legislação para isso já, todo mundo tem que fazer. As instituições todas têm que fazer. Bom dia, meu nome é Caetana, eu trabalho com conservação de acervos em papel, e a minha pergunta está relacionada com a pergunta dela e com a continuidade ali manifestada. Eu acho, eu comecei a ficar bastante preocupada com essa questão da preservação digital, porque, inclusive, na preservação como um todo, o pensamento é, muitas vezes, de digitalizar um material que está em risco físico. Então, é um pensamento preventivo para justamente poupar esse material que está em risco físico, mas, do ponto de vista da preservação como um todo, o risco também é grande no espaço, no ambiente digital. se não houver uma política muito robusta de preservação como um todo, a preservação tanto digital quanto física, é muito difícil manter um objeto ou o pensamento da preservação de determinado objeto por um tempo indeterminado. Então, a minha pergunta para vocês é exatamente nesse sentido. por que a gente não está pensando as instituições ou todo mundo que trabalha com guarda de patrimônio, de material a ser preservado, por que não estamos discutindo, na verdade, políticas de preservação, que me parece ser muito mais urgente e até no nosso caso do Brasil, a gente está incrivelmente atrasado na discussão dessas questões da preservação digital, por que não estamos todos discutindo a urgente necessidade de uma política de preservação federal, nacional, institucional, não sei. Obrigada. Acho que, antes de começar a palestra, as apresentações, a gente falou muito rapidamente sobre isso. De repente, sai uma carta daqui conclamando a isso, as instituições trabalharem conjuntamente pelo menos no contexto de obras raras, alguma coisa, uma rede, uma espécie de ação coletiva e de compartilhamento de conhecimento a respeito de como se faz, o que se faz, e unificar em uma frente. Enfim, você mencionou algo bacana que é, já é complexo, você disse, a digitalização como uma estratégia de preservar o impresso. Então, isso já é algo necessário, algo complexo, mas a gente está falando de algo que existe fisicamente. Fica mais grave ainda quando a gente percebe que, por exemplo, vou dar o exemplo da Universidade de Brasília, em que as novas teses e dissertações, desde um determinado tempo para cá, são todas digitais, elas não existem mais no papel de um determinado momento para cá. Então, a gente não, se perde isso, ou seja, se a estratégia ou o conjunto de estratégias de preservação não garantem a existência disso por longo prazo, é um conhecimento que, literalmente, vai se perder. E eu imagino que não só a Universidade de Brasília esteja passando por isso. é uma razão de uma série de circunstâncias lá, mas com a garantia daquele impresso, como você disse, que você trabalha como conservadora, imagina documentos raros, não sei, você tem aquilo lá e digitaliza para preservar. E quando não tem nem aquilo lá, a gente imaginar 50 anos acumulados de teses e dissertações que podem ser perdidas se a gente não cuidar disso direito. Onde a gente vai parar? É bem grave. Não, e é caro a preservação digital. Caro principalmente na questão dos recursos humanos, de planejamento. E aí a política, eu sempre digo, a preservação digital está muito ligada a um saneamento, os políticos nunca veem saneamento porque é uma coisa que não aparece. O problema da preservação digital vai estourar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos porque eu não planejei agora. então, às vezes é muito difícil a gente ter a sociedade se convencer da urgência e da importância, porque é uma coisa que está escondida ali, a gente não está enxergando a problemática que vai crescendo, crescendo, e a gente está produzindo, produzindo, produzindo sem perceber isso. agora, isso implica de investimento, de conscientização, os gestores têm que se dar conta, o recurso é limitado, então, aquilo fica para baixo, escondido e não se mobiliza para resolver essa problemática. Até pelo fato de eu, até um acervo físico, o acervo está lá, a gente olha, a gente vê, olha o Estado, não deixe de ser até um certo instrumento de convencimento, ou até o gestor que quer o espaço daquilo ali, às vezes até acontece isso. Já o digital é muito difícil, então, realmente, eu acho que a gente precisa atuar bastante nisso. Bom dia, eu sou o Marcos Issa, eu sou fotógrafo, sou bibliotecário. Eu estou, eu não sei se é uma pergunta, estou a ser um desabafo que eu vou fazer, mas eu vejo assim, está falando de preservação digital, a gente não consegue preservar as instituições ou os projetos, falar em política de preservação, se a gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul tinha o Palacinho da Primeira Dama que tinha um projeto grande de preservação de fotografia. Acabou, mudou o governo, acabou. Aqui, nessa instituição, tinha aquele projeto que eu não sei como é que está, não sei se alguém puder depois falar, da digitalização de livros. equipamento caríssimo que foi comprado, tal, que não sei se está sendo utilizado ou não, como é que está esse material hoje. Então, não sei se a gente tem que falar de preservação ou de sobrevivência. Concordo, está bem difícil. quase chorando. É o desabafo mesmo. Mas isso é uma questão interessante, por exemplo, a gente tem estudado, se fala muito hoje de repositório confiável, repositório digital confiável. É o, digamos assim, o próximo estágio que a gente tem que atingir, talvez, com os repositórios. que no fundo é o repositório demonstrar que ele é capaz de manter aquilo acessível. E aí se observa essas especificações para isso, elas tratam muito, e isso eu acho que vale tanto para o digital como o documento em papel. é a instituição da coisa, do órgão. Isso é preservação também? É a constituição daquilo. Porque não adianta eu fazer um ótimo projeto com grandes recursos, com isso e com aquilo, se muda o governo. Então, aquilo tem que ser institucionalizado, tem que ser reconhecido pela instituição como parte dela. Tem que ter um corpo diretor, sei lá, uma direção, um corpo diretor, um plano, e essas normas de repositório confiável, eu achei muito interessante, e é a parte que mais me toca até, até porque a parte da computação a gente resolve, a nossa área, mas eu acho muito interessante que essas especificações refletem essa preocupação. O repositório, se é confiável, se ele tem esse corpo, que não adianta nada, quer dizer, não adianta nada, mudou o governo, ele tem que ser institucional, ele não pode ser o projeto do fulano, e acontece muito no nosso país, que tem pessoas superengajadas e ótimas, que constroem, só que aquela pessoa sai por algum motivo e aquele projeto acaba. Isso não pode acontecer. Eu acho que isso é preservação digital, a gente tem que começar na preservação digital já nisso, e que, por incrível que pareça, isso é o mais importante, porque aí é onde está, a gente falou ali no ambiente da preservação digital. Quando a gente começou a ver o modelo conceitual da preservação de ambiente, o ambiente é muito mais, o ambiente político, o fator político, essas coisas todas a gente tem que avaliar na preservação digital. Como eu digo, eu até posso não usar a melhor técnica de formato, de digitalização, de isso, mas se pelo menos eu tenho uma coisa constituída, instituída e assumida pela instituição como uma coisa duradoura, nossa, foi incrível que pareça. Isso é muito complicado de se conseguir fazer. É isso que... e lá no CEDAP essa é a nossa maior preocupação. A gente não fez isso ainda, que agora nós estamos começando... Quer dizer, não fizemos. Sim, a gente fez. O CEDAP existe como órgão auxiliar, tem estatuto, está reconhecido pela universidade e tal, mas agora a gente tem que descer o nível e criar os nossos instrumentos internos para que ele exista. Há um longo período de tempo, independente do Rafael, do René, da Sônia, de quem tiver. Eu acho que esse é o nosso problema de Paris aqui, acontece muito isso. Eu tenho uma pergunta. Eu sou aluno de graduação e eu fico pensando em relação à questão anterior e à questão da informação de já nascer digital. Antes, quando você tinha as editoras publicando... Antes não, né? Continuo. Mas, quando a editora publica um livro, por exemplo, esta... Esta informação, ela, de alguma maneira, ela era multiplicada para diversas bibliotecas físicas. Então, de alguma maneira ou outra, não ficava somente sob a responsabilidade de uma única instituição de preservar aquele item, porque ele está multiplicado em diversos locais fisicamente. Quando você, pensando na ideia de já nascer digital a informação e das bibliotecas também fazerem publicações, de alguma forma, aquela informação fica só sob a responsabilidade daquele repositório. O que se tem se pensado em relação a se tem a descontinuidade do projeto, se o que fazer? É necessário que as universidades tenham uma colaboração maior entre elas para que essa informação seja disponibilizada nos mais diversos servidores? O que se tem se pensado em relação a isso? Então, vai por aí. Você já deu a resposta, né? Mas, amanhã, vai ter uma palestra muito boa do Miguel. Vai falar de preservação digital distribuída e aí tem algumas iniciativas, como o LOCS, que você distribui essas coleções e preserva em vários locais. Mas depende desse compromisso, realmente, de uma rede. O Miguel vai falar sobre isso amanhã. Oi, bom dia. Meu nome é Eloísa, eu trabalho um pouco com preservação de memória, memória de imigrações. Então, o que a gente costuma ver é o seguinte, pequenos grupos, pequenos institutos que, às vezes, têm uma diretoria volátil, criam um esquema, às vezes amador, às vezes semiprofissional, de digitalização de fotos, passaportes, recuperação ou preservação de memória auditiva, fotos, enfim. E o que acontece é que, às vezes, essas instituições fecham. E, dificilmente, você consegue fazer, por exemplo, vou deixar a guarda de um determinado conteúdo, vou passar essa guarda para quem? Para uma câmara de comércio daquela comunidade, para uma biblioteca? Para quem? Porque não existe. Você tem, às vezes, um documental, tem aquilo dentro de um determinado, dentro de uma determinada plataforma, e para quem você vai passar aquilo. Quer dizer, se fecha uma instituição dessa, se sai o diretor que cuidava daquilo, perdeu-se tudo. Perdeu-se tudo. Então, eu acho que a gente também precisaria começar a pensar nessas iniciativas quase privadas que podem se perder. E é um trabalho enorme, que custa dinheiro, que custa trabalho voluntário, difícil. Então, eu acho assim, a gente precisa também começar a pensar nessas pequenas iniciativas e como reunir isso tudo e ter, talvez, um local onde elas pudessem ser guardadas. Mas um desabafo também. Mas eu acho que o seu desabafo, o seu desabafo também, do colega fotógrafo bibliotecano, acho que reflete, torna muito claro a atenção que o país dá para a questão da memória, isso mesmo em momentos de progresso, digamos assim, em que as coisas estavam em franco, em crescimento, as universidades reproduzindo a torta direito, crescendo, a despeito dos problemas, a gente já não dava a importância. Agora, num momento em que a gente está entrando, entrando não, nós já estamos em crise, em que a educação, junto com a saúde, ela é a primeira a ser atacada, isso reflete nas prioridades. O que é prioridade hoje? Garantir salário. Está errado? Não está. Mas, eu estou aqui falando que é cultura, memória, patrimônio, história, o conhecimento, eles sofrem, está ali na linha de frente, o primeiro corte vem daí, se já não tinha, complicado. Então, eu acho que quem está aqui, tem interesse na temática, no assunto, eu acho que tem que lutar para poder reposicionar, tentar contribuir para reposicionar essas prioridades, porque sem a memória, sem o conhecimento acumulado, para mim é muito estranho imaginar, eu falando de uma coisa simples, tese e dissertação, imaginar que daqui a 50 anos a gente pode não ter acesso às tese e dissertações que estão sendo produzidas, estou falando de um conteúdo simples, a gente vai para algo mais complexo, é bem perigoso, o momento que a gente está vivendo, mas não é o fim, eu acho que profissionais nós somos e a gente precisa lutar para minimizar o impacto da crise nessa situação. Por exemplo, uma questão que a gente não tem, até a cultura de fazer, é criar o plano de sucessão, já quando vai criar uma instituição, um repositório, já pensar nisso, a gente sempre pensa que tudo vai dar certo, também tem que pensar no plano B, que seria o plano de sucessão, que não, já vou estudar, que bom, senão, para onde é que vai, há a possibilidade de ir e definir isso, porque pelo menos já é alguma coisa, de institucionalizar, reconhecer, fazer que a instituição assuma aquilo como sendo importante, até emocionalmente, aquilo, mas também que tenha esses planos de sucessão à medida que a coisa não dê certo, também já está planejada. Pode ser que também o plano não funcione, mas, bom, vamos fazer, para ver o que vai dar. a gente não tem esse tipo de cultura até, de pensar no todo. Só para finalizar, o Estado tem uma responsabilidade muito grande nisso, e aí, no momento que o Estado passa pelas dificuldades que a gente está passando, fica muito caos. Isso aí, provavelmente, eu imagino que fosse, não sei se tem gente aqui, uma preocupação arquivística muito forte de manutenção desses registros, porque daqui a algum tempo é isso que vai contar o que aconteceu. Então, quando o Estado ausente nisso, em empresa privada, eu acho que não vai se interessar nisso, não. Então, a UNB, ela recebe, ela faz, tem um fluxo interno de tramitação, desde que esse documento é gerado, mas, ainda não está com uma ação efetiva de preservação disso. Algo que me preocupa bastante ainda. Estamos sobrevivendo. Mas é algo que a gente vai lidar. É diferente, por exemplo, um documento que é nato digital, um documento que é digitalizado. Nesse sentido, você tem mais, pelo pouco que eu entendo, tem mais possibilidade de preservação de um documento nato digital. Exatamente. Um ambiente mais controlado, desde a sua origem, do que um material que foi digitalizado sem protocolo, sem... A integridade do conteúdo, etc. As duas situações trazem complexidade e vantagens e desvantagens. mais, mas, assim, a possibilidade de não contar com algo que é o mais seguro, veja bem, não estou defendendo que a Unib tem que, até não tem nem condições de gerenciar mais a quantidade de testes e acertações, mas você não contar mais com o impresso gera uma responsabilidade muito grande no digital. E, ao que consta, a gente não tem a absoluta garantia de que isso, nem no impresso a gente tem, mais de que isso vai existir para a posteridade. Mas, no impresso, existe muita coisa desenvolvida, técnica estabelecida, de que você garante, você tem documentos que têm mil anos. No digital, a gente não tem mais essa expectativa de chegar até determinado ano, porque a gente não sabe como vai ser. Não pulei do runner. Só o último comentário, a pergunta, e a gente precisa inserir. Só que, rapidinho, complementar, grandes estúdios de cinema nos Estados Unidos trabalham hoje, a captura toda é digital, e filme pronto, eles estão passando para a película para preservar, para garantir a preservação. Lá, com toda a grana que tem. a gente aqui está fazendo teses digitais e acaba com o impresso. Será que o digital vai vir? Amanhã, sabe o que vai acontecer? Vocês vão digitalizar essa tese impressa para poder... É isso, mas é isso. Só quem quiser, pega o dilema digital, que é a tese que você encontra em português. Tem um projeto muito interessante também, que trabalha, além da que... Enfim, trabalha com as questões gerenciais, mas envolve preservação digital, que é o projeto de digitalização do arquivo audiovisual da ONU, que é um brasileiro, que é o chefe, chamado Antônio Carlos, é um bibliotecário, e ele é o chefe desse arquivo multimídia da ONU. Então, eles têm um projeto gigantesco de digitalização seletiva em massa, seletiva em massa, porque, na verdade, eles escolhem o que vão digitalizar, o custo-benefício, na verdade. Então, eles têm toda uma definição da questão da preservação digital, e estão digitalizando do analógico, puxando do analógico para o digital, mas considerando todas essas questões que são importantes e não estão se desfazendo do impresso. Com relação a... A gente estava falando aqui de tese de dissertação. Na nossa, lá, também as teses são tese de dissertação, TCC, também de conclusão de curso, toda ela é digital. Existe um processo instituído e assumido pelas instituições para isso. Então, isso facilita, quer dizer, está constituído, documentado, existem políticas de formatos, existe todo um amparato que dá uma certa na direção de preservação digital. Não é... A gente, política de aceitação, na nossa universidade, política que só pode entregar em certos formatos e tudo mais. O que eu acho que ainda falta a gente ainda desenvolver mais é que nem toda... a gente mais ou menos está fazendo isso baseado num formato padrão de tese de dissertação. Mas não quer dizer que, de repente, eu tenho um programa de pós-graduação que a tese de dissertação deles é num outro formato, num outro jeito, de design. A própria tese já é um... então eu acho que as nossas políticas de preservação de tese de dissertação estão indo em uma boa direção, elas já garantem bastante coisa, mas elas têm que se expandir ainda mais para pegar aquilo que eu falei, as características significativas que a gente parte de pressuposto das tese de dissertação ainda são bem genéricas, gerais, de aplicação geral. a gente tem que começar a identificar na nossa universidade toda a tese de dissertação tem todo um ritual que o aluno defende, entrega, se analisa, se coloca no repositório, se cataloga, verifica o formato, todo um processo de ingestão que dá... Mas tem ainda essa problemática toda aí da... Rafael, só uma pergunta complementar. tem todo esse procedimento, mas preservação digital em si, como estratégias, vocês já estão fazendo o lado das tese? Não, mas eu entendo até esse procedimento como já fazendo parte do processo. Claro que a gente não... Lá eles não criam um pacote, metes, prêmios, com toda aquela... Isso não. Mas eu já vejo assumindo a responsabilidade de um repositório constituído e com a equipe, com o CPD, com tudo mais, eu já fico bastante tranquilo com relação à preservação digital das tese de dissertações. Talvez eles não estão usando a tecnologia de ponta lá, mas a universidade institui... ela entende dos riscos e está trabalhando para mitigar desses riscos aí, de uma forma geral, não de uma forma técnica, eu vejo isso. E aí fica fácil até da gente conseguir entrar com as coisas mais... Ok, então, a gente encerra agora essa parte da manhã. Uma série de questões aí para o Zeca e o Arelano estarem respondendo amanhã. Eu acredito que seja um pouco... Assim, nós temos que preservar, pensar em preservar as nossas instituições e os nossos ecossistemas para garantir a preservação digital dos nossos materiais e da produção da universidade. Nós voltamos aqui para o auditório às 14 horas. Ok? Depois a gente... com a autorização dos nossos palestrantes, a gente vai estar disponibilizando. Tá bom? Obrigado. Isso.